A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada. Muito boa noite, cidade de Angra do Heroísmo. É com enorme honra que volte a cantar junto à Igreja da Sé, uma das mais emblemáticas paisagens da nossa ilha. É com muito orgulho que vejo essa plateia de gente. É bom saber que regresso a casa e tenho muitos de vós a aplaudir as nossas tradições e a ouvir aquilo que é nosso. Obrigada, uma vez mais. O primeiro fato que interpretei tem por nome Alma Música do Povo. Já de seguida irei cantar um fato bastante apelativo à nossa ilha, à nossa ilha de toures e de toureiros, às nossas touradas. Para todos vós, fato toureiro. Há um toureiro de raça, como o da raça cigana, toureiro cheio de graça, como a graça se vilana. Na arena ser uniforme, lá abre o capote valente, Sempre que entra na sol, eu vejo a morte à sua frente. Singindo ao toureiro, atrás do doiro, a luz do sol, a revelar, vejo o meu querido, testemido a torear. E quando a luide se decide, eu oi sem fim, Uma ouveção, jeta o altar, a de chorar, uma oração. Toureiro, audaz e valente, Frente um torturaçoeiro, Eu sinto a vida pendente, Da vida desse toureiro. Mas assim numa corrida, O meu amor arrogante, Sentir alguma colheira, Que eu perca a vida, Num mesmo instante. Singindo ao toureiro, atrás do doiro, A luz do sol, a revelar, Vejo o meu querido, testemido a torear. E quando a luide se decide, Eu oi sem fim, Uma ouveção, jeta o altar, A de chorar, uma oração. E quando a luide se decide, Eu oi sem fim, Uma ouveção, Junto ao altar, A de chorar, uma oração. Obrigada. Muito obrigada. Já de seguida, E quero começar aqui a animar esta moldura humana. É tão bom. Todas as pessoas que me acompanham, Que costumam ouvir com alguma frequência, Sabem que é com pouco uso, Que uso novos fatos. Mas desta vez, Quis trazer um, Que lembra São João, Que lembra toda a alegria, Das nossas noites de São João, Aqui nas São Joaninas. Por isso, para todos vós, Lisboa dos Manjericos. Pode ser umas palminhas ou não? Olho, olho para ela, Traz o mundo num balão, Ai, Lisboa é sempre aquela, Ai, Lisboa é sempre aquela, Que mantém a tradição, Terás São Pedro na canoa, Com a esperança que é a varina, Vem lembrar as naus de Goa, Vem lembrar as naus de Goa, Nos teus versos de menina, Ai, ai, Lisboa, Tenho um beijo para te dar, Vem para a rodas, Te olhe um par, E esta noite é a casa das nossas, Ai, ai, Lisboa, Canta, canta, Que me encanta, Pois ninguém terá a garganta, Para calar a tua voz. Traz-nos arcos e babões, Ramalhetes de cantigas, São os versos de Camões, São os versos de Camões, Para ensinar as raparigas, Não precisa de queimar, Ai, ai, Lisboa, Tenho um beijo para te dar, Vem para a rodas, Escolhe um par, Que esta noite é a casa das nossas, Ai, ai, Lisboa, Que cheirinho a manjerico, Vão andar o bairro a rico, Santo António a ver as moças, Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, Salta a chama da fogueira, Que acenderam-me deus a voz, Ai, ai, Lisboa, Canta, canta, Que me encanta, Pois ninguém terá a garganta, Para calar a tua voz. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, Salta a chama da fogueira, Que acenderam-me deus a voz, Ai, ai, Lisboa, Canta, canta, Que me encanta, Pois ninguém terá a garganta, Para calar a tua voz. O próximo fato que vou cantar terá uma presença especial. Desta vez, porque cantei cá na noite portuguesa há dois anos, E desta vez quis-vos trazer algo diferente. Algo que vos cativasse a vir até cá, Mas de uma forma surpresa também, E algo que me marcasse, Tudo aquilo que tenho passado na vida do Fado. Comecei no grupo de Fado Madrinho, Como alguns de vós bem sabéis, O meu primeiro Fado foi a Rosa Branca, E como já não o cantava há algumas vezes, Decidi trazer para todos vós, Como forma de reconhecimento, De todo o trabalho que tenho feito, Ao longo, E tenho levado o Fado. Por isso gostava de chamar aqui ao palco, A pessoa que cantou, Pela primeira vez comigo, O Fado da Rosa Branca, O David Reis, Do Fado Madrinho. Por isso, Para todos vós, David Reis, E uma grande salva de palmas. Obrigada. De rosa ao peito na roda, Eu bailo com quem calhou, De rosa ao peito na roda, Eu bailo com quem calhou, Tantas voltas, Dei bailando, Que a rosa se desfolhou, Tantas voltas, Dei bailando, Que a rosa se desfolhou, Quem tem, Quem tem amor a seu jeito, Colha a rosa branca, Põe a rosa ao peito, Quem tem, Quem tem amor a seu jeito, Colha a rosa branca, Põe a rosa ao peito, Colha a rosa branca, Põe a rosa ao peito, Oh Roseira, Roseirinha, Roseira do meu jardim Oh Roseira, Roseirinha, Roseira do meu jardim E se de rosas gostas tanto, porquê não gostas de mim? E se de rosas gostas tanto, porquê não gostas de mim? Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Estou a ouvir pouco, muito pouco Será que pode ser um bocadinho mais alto As pessoas aqui que estão a comer Podem mastigar mais depressa Pode ser? Podem cantar de boca cheia Podem cantar de boca cheia também Vamos lá Quem tem, quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Vamos todos Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colha a rosa branca Ponha a rosa ao peito Uma vez mais, uma salva de palmas para todos vós por terem participado nesta noite E uma salva de palmas para o Davi de Reis Muito obrigada, foi um gosto enorme O próximo fato que vos vou cantar Gostava de dedicá-lo a todas as pessoas aqui presentes A todos os imigrantes, a todos os turistas que visitam a nossa ilha Espero que tenha sido do vosso agrado ou que ainda continuem a aproveitá-la O próximo fato chama-se O Gente da Minha Terra Fala da saudade Muito obrigada, é com enorme gosto que canto este fato A saudade que transmite, a saudade que sentimos ao voltar a casa Por isso, para todos vós, O Gente da Minha Terra É meu e vós Sou este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido De uma guitarra De uma guitarra a cantar Fica-se logo algo perdido Com vontade de cantar Oh Gente da Minha Terra Oh Gente da Minha Terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de uma guitarra Foi de uma guitarra E parceria, ternura, se deixasse embalar, era o maior amargura, menos triste o meu cantar. Oh gente, dela a minha terra, agora que eu percebi, esta tristeza que trago, foi de vós que eu recebi. E nunca é demais apresentar os músicos que me acompanham esta noite, peço uma grande salva de palmas para o Emmanuel Coelho na viola de fato. Outra salva de palmas também para a nossa guitarra portuguesa, Tiago Lima. Aplausos 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 Amém. 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 Seu amor, eu não estava à tua espera E tu não procuravas, nem sabias quem eu era Eu estou ali só porque tinha que estar E tu chegaste porque tinhas que chegar Olhei para ti, o mundo inteiro parou Nesse instante a minha vida, a minha vida mudou Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, o que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Muito obrigada Obrigada Esta noite terei mais uma participação especial Vou deixar para daqui a pouco Vou manter aqui a surpresa Hoje é dia de felicidade, hoje é dia de aniversários Mas daqui a pouco já vos irei revelar Deixo-vos agora com o meu fado, meu Trago um fado no meu No meu canto No meu canto, canto a noite A terceira dia Do meu povo trago perando No meu canto, amor aria Tenho saudades de mim Do meu amor mais amado Eu canto um país sem fim O mar, a terra Meu faro, meu faro, meu faro Meu faro, meu faro, meu faro Meu faro, meu faro Meu faro, meu faro, meu faro Meu faro, meu faro, meu faro De mim só me falto Eu, senhora Da minha vida Do sonho digo que é meu E do por mim Já descida Trago um fado no meu canto Na minha alma Guardado Venho por dentro do meu espanto A procura Do meu fado 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 Muito obrigada E como vos estava a dizer Hoje é dia de aniversários Hoje é dia de festejar E filha de peixe Sabe nadar Como Hoje 24 de agosto É um dia muito especial Lá em casa Ou seja O meu pai está de aniversário E não só Obrigada Não o ouvo só Cantar os parabéns Mas sim Em convidá-lo Para vir cá acima ao palco E tocar Comigo Uma das músicas Que também interpretámos No grupo Os Fado Madrinho Por isso Para todos vós Fala da mulher sozinha Com a presença De derivar o Festa Uma-se grande salva de Palmas Amém Amém Já estou farta de estar só Acompanhada de nada Já estou louca de ser rua Tão corrida Tão pisada Já estou peranho de amizade Tão barriga de saudade Ai, eu ainda um dia irei rasgar a subidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cunho, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Na cidade sou loucura Sou vergónia Sou ciúme Mas eu, sem ela ser rua Caminho até a ilha longjura Não tenho assento na festa Sou amiga A ilha que resta Ai, eu ainda um dia irei rasgar a subidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cunho, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Ai, eu ainda um dia irei rasgar a subidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cunho, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém Mas a saber que sou alguém Mas a saber que sou alguém Como todos vós repararam O meu pai acabou de interpretar o fado da mulher sozinha Num instrumento que tem por nome Saco Soprano Já foi interpretado também várias vezes No grupo Fado Madrinho Como bem vos referi Decidi para o bem assim o fazeu Porque tornava assim um ar mais doce E especial esta noite portuguesa Aqui na cidade de Angra do Heroísmo Já de seguida Um fado bastante mexido Para todos vós Cheira bem, cheira a Lisboa Vamos lá Lisboa Lisboa já tem sol Mas cheira a lua Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz couro com as chinelas da riveira Se chove o cheiro à terra prometida Proce e sonhos tem o cheiro a rusmanino Na tasca das vielas mais escondidas Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Cheira bem Ai a fragata que se ergue na proa Ai a varinha que tem em passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros a flores e a mar Lisboa cheira a cafés do rio E o fado cheira sempre à solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Nos lábios tem um cheiro de sorriso Mães jericos têm um cheiro de cantilhas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro a raparilhas Um craveiro numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa Ai a fragata que se ergue na proa Ai a varinha que tem em passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros a flores e a mar Agora quero só vocês É fácil Cheira bem Cheira a Lisboa Não é assim? Então vamos lá Cheira bem Cheira bem Vamos mais uma vez Cheira bem Cheira bem Cheira bem Cheira a Lisboa Cheira a Lisboa Cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Vamos lá Cheira a Lisboa Ai a fragata que se ergue na proa Ai a varinha que tem em passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros a flores e a mar Muito obrigada Peço-me essa desculpa aqui às pessoas da parte de trás Mas são acarinhadas da mesma forma e obrigada por a vossa presença Já mesmo a terminar a minha parte Porque já de seguida deixem-se ficar nos vossos lugares Tem mais de um grupo de fato Para todos vós Tudo isto existe Tudo isto é fato Muito obrigada Angra do Heroísmo Muito obrigada no nome da senhora Brigitte Muito obrigada pelo convite É com uma honra enorme que regresso a casa E posso cantar para todos vós Por isso até uma próxima Muito obrigada Angra do Heroísmo Tudo isto existe Tudo isto é fato Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Sombras bizarras Mamoraria Cantam rufias Chearam guitarras Amor, ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Amor, ciúme Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor E teres-me sempre a teu lado Não falas só de amor Fala-me também de fado E o fado que é meu castigo Só nasceu Para me prender O fado é tudo o que eu digo Mas o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Amoraria Cantam rufias Choram guitarras Amor, ciúme Amor, ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Quem não souber a letra Larará Pode ser Larará 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 Vamos todos. euros Muito obrigada, Angra do Euroísmo. Muito obrigada mesmo. Uma vez mais, obrigada a David Reis. Obrigada, Pai, por terem-me ajudado esta noite a ser mais especial. Na viola do fato, Emanuel Coelho. Na guitarra portuguesa, Tiago Ima. Eu sou o Ianor Testa, muito obrigada uma vez mais. Ambas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Na moraria, cantam rufias, cheiram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe. Tudo isto é triste. Tudo isto é fado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Clarão. Mat. Obrigado. 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 Muito boa noite. Então, boa noite a todos. Nós somos os Fado Alado e temos para vocês este Fado composto pelo grupo que se chama Abraça-me. Foi dedicado sim à cidade de Praia da Vitória, mas como somos cidades irmãs numa ilha tão pequena em que a letra tão bonita é uma maneira de vos cumprimentar, é um Fado da nossa autoria, nascido aqui dentro, com todos eles ao meu lado. Para vocês todos, abraçam. Percorrendo a memória, deixo-me levar por um conto ou uma história Apenas quero embarcar em ti, oh Maia, para a vitória Onde a lua vai, Onde a lua vai, Seu amai, Vai, Me abraçar, Vai, Me abraçar, Me beijar, Vai, 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 Ó praias, Espero por ti, Valo de ti a volta da nossa ilha No silêncio da vida e no barulho da morte Existe apenas uma saída Qual será a minha sorte? Procuro paz destruída Por formas de uma forte Vem me abraçar Vem me deixar Vem ao praia Espero por ti Falo de ti À volta da nossa ilha Pelas ruas de calçada Deslumbro o seu encanto Sossegas a alma azulourada Enxugas lágrimas de canto Saudades de ti Praia amada Entrando-te O meu canto Vem me abraçar Vem me abraçar Vem ao praia Vem ao praia Espero por ti Vem me abraçar 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 Vem te beijar Vem, oh praia, espero por ti Falo de ti à volta da nossa ilha Vem, oh praia, espero por ti Vem, oh praia, espero por ti Falo de ti à volta da nossa ilha Vem, oh praia, espero por ti Tá, ok E não há nada melhor Para vocês também agora de seguida O povo que lavas no rio Que talhas com teu machado As toas do meu caixão O povo que lavas no rio Que talhas com teu machado As toas do meu caixão Há de haver quem te defenda Eu compro o teu chão sagrado Mas a tua vida não Há de haver quem te defenda Quem compre o teu chão sagrado Fui ter uma mesa redonda Vem, oh praia, espero por ti Vem, oh praia, espero por ti Eu beijo Vem, oh praia, espero por ti Vem, oh praia, espero por ti Vem, oh praia, espero por ti Eu amo, oh praia, espero por ti Não beberaste Água pura, fruto agreste Mas a tua vida não Aromas de urs e de lar Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Aromas de urs e de lar Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Povo, povo, eu te pertenço Deste-me alturas de incenso Mas a tua vida não Povo, povo, eu te pertenço Deste-me alturas de incenso Mas a tua vida não Não, não, não Não, não, não Mas a tua vida não Não, não, não Muito obrigada E como grupo de fado diferente que somos Temos cinco vozes aqui como podem ver Todas com estilos diferentes E para vocês? Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho e sobremesa E se ao porto o meu demente Bate ao bem Sente-se ao meu sufogente Fica bem nesta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes feiradas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas douradas Com as rosas no jardim Um São José de Azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços Dois braços À minha espera Agora lá tudo Diz quem é que não sabe É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A partir de carinho E a cortina da janela E o luar Vai-se o sol no aterrela Gosta pouco, poucozinho Para alegrar Esta existência sigela É só amor, pão e vinho E o galo verde brilho A fomegar na fichela Quatro paredes Quatro paredes caiadas O cheiro e o alecrim Um cacho de uvas douradas Com as rosas no jardim Um São José de Azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços Dois braços À minha espera É uma casa portuguesa É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É com certeza Uma casa portuguesa Uma promessa de beijos Dois braços À minha espera É uma casa portuguesa É com certeza Uma casa portuguesa É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Cados homens desta festa Não tem homens aqui? Ah, é só senhoras que têm a festa É uma casa portuguesa É com certeza É com certeza É com certeza Ué, senhoras e agora É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Para lá Pronto, tá por fora É uma casa portuguesa Com certeza E o mundo é das mulheres É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Obrigada 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 Muito obrigada O que é seguir, Lisélia? A casa portuguesa Estava a gostar tanto A seguir Vou cantar a loucura Da Marisa Também cantada por Amália Primeiro por Amália E depois por Marisa O que eu queria dizer Deste fado É que é um fado Que me toca muito Porque o fado Apareceu na minha vida E mudou Mudou para melhor Por isso para vocês Espero que gostem A loucura Na guitarra clássica Diogo Brasil É só para dizer Que eu estou namorados Sou do fado Como sai Vivo um poema cantado De um fado Que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz O vida Que nos juntou E se vocês Não estivessem A meu lado Então 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 não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas De minha vida A loucura Oiço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorei, chorei Poetas Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Para a vida Que nos juntou E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia fado Nem fadistas como eu sou E se vocês Não estives Não estivessem Muito obrigada Muito obrigada Com essas mesmas marchas Então nós ouvimos Que adequava-se Ao nosso grupo Que dava assim Um ar fresco E uma coisa diferente Vamos a isso Marchas Populares Santo António Santo António canta o fado Santo António canta o fado Com todo o seu coração Está também acompanhado O que fará O que fará é São Pedro O que fará é São Pedro E o viola São João O que fará é São Pedro 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 E agora sim, a letra dedicada à nossa linda Ilha Terceira. Terceira verso, amado, o mais bonito eu não vi. Meu lençol, o honro bordado, meu lenço após chegado, morro de amor por ti. Meu amor a vida inteira, pelo teu sol aquecida. Minha alma verdadeira, abrigado terceira, desde eu ter nascido. Quem é terceira visita, fica logo encantado. E por achá-la bonita, já quer ser seu namorado. Terceira linda princesa, como tu não há igual. Toalha posta na mesa, mais portuguesa de Portugal. Terceira linda em sorriso, a mais linda eu nunca vi. Terceira é de um paraíso, terceira tens, beleza sem fim. Terceira é festa de vida, é fudido das toiras. No chão uma corda estendida, caminhas com vida, aos toiros brincar. Nesta terceira de bravos marinheiros, e a salga de guerreiros, que foram natos heróis. Foram valentes e o resultado depois, terceira terra de grandes que venceu os espanhóis. Nesta terceira de bravos marinheiros, e a salga de guerreiros, que foram natos heróis. Foram valentes e o resultado depois, terceira terra de grandes que venceu os espanhóis. Canta lá, terceira canta, abre a garganta de coração. Minha terra de alegrias nestes lindos dias de emoção. Canta enquanto puderes, não perderes o teu civismo. Canta lá a tua história, praia da vitória, em grado heroísmo. Muito obrigado, plateia, tenho a alma cheia. Viva a terceira! Vamos lá experimentar, a ver se isso dá certo. Viva a terceira! Viva a terceira! Viva! 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 Para vocês, algo mais calmo, Fato Português. Viva! 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 de uma albolia e o céu o mar prolongava na morada de um veleiro no peito de um marinheiro que estando triste cantava que estando triste cantava que lindeza tamanha meu chão meu monte meu vale de folhas flores frutas de ouro vê-se vês terras de Espanha areias de Portugal a olhar ceguinho de choro na boca de um marinheiro do frágil barco de um veleiro cantando a canção magoada diz o pungir dos desejos do lábio a queimar de beijos que cantar e mais nada que beijos ao ar e mais nada que lindeza tamanha meu chão meu monte de folhas de folhas flores frutas de ouro vê-se vês terras de Espanha aranhas de Portugal olhar arceguinho de choro ai que lindeza tamanha meu chão meu monte do meu vale de folhas flores frutas de ouro de ouro vê-se vês terras de Espanha aranhas de Portugal a olhar ceguinho de choro Obrigada E de seguida um fado muito português imortalizado na voz de Amália já cantado por outras fadistas mais contemporâneas como Marisa O Barco Negro para todos vós São Lucas São Lucas Eu sei que no amor crescerás-te a partir pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo De manhã temendo que me achasses feia Acordei tremendo leitada na aranha Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas assuntas Dizem as velhas da praia Que não voltas loucas 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 eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tu em meu redor me diz que estás sempre comigo eu sei meu amor que nem chegaste a partir pois tu em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento No vento que lança aranha nos vidros na água que canta no fogo no tiço dentro do meu peito estás sempre comigo dentro do meu peito estás sempre comigo no vento só no vento eu sei que o vento Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre E na bateria, Bernardo Oliveira Comigo Obrigada Muito obrigada Ora bem, agora voltando um pouco ao fado contemporâneo Deixo-vos com o melhor domingo de Marisa Hoje a semente que dorme na terra E se esconde no escuro que encerra Nascerá amanhã uma flor Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Também eu estou Às busca da luz Saio daqui Onde a sombra seduz Também eu estou Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera com a gente Cada passo Cada passo que dermos em frente Caminhados Sem medo de errar Creio que a noite Sempre se turda A radia E o brilho Que o sol irradia Há de sempre Nos iluminar Quebrou As algemas Deste meu lamento Se renasço A cada momento Meu destino Na vida é maior Também eu estou Às busca da luz Saio daqui Onde a sombra seduz Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera com a gente Cada passo que dermos em frente Caminhados Sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará A radia E o brilho Que o sol irradia Há de sempre Nos iluminar Sei que o melhor De mim Está por chegar Sei que o melhor De mim Está por chegar Sei que o melhor De mim Está por chegar E como nós somos Uma casa portuguesa E numa casa portuguesa O que é que nunca falta? Vinho Vamos animar Com o senhor vinho E no acordeão O Gonçalo O Gonçalo O Gonçalo O Gonçalo O Gonçalo A calma de favor Oi-se lá o senhor vinho Vai responder-me Mas com franqueza O que é que tira toda a premisa Quem conta neste caminho Dá por beber um copinho a mais Até pessoas pacatas Amigo vinho Ai um salinho Mas se merece Faz andar de gratas É um alto sedimento E a intenção Naquilo que faz Entra-se em desequilíbrio Não há equilíbrio Que seis capaz As vejadíssicas Valham E a vertical De qualquer lugar Oscila-se A insubiter E deixa de ser Perpente e colar Eu já fui Do calor do sol E assim Eu até duvido Aumento o valor Seis de quem for Não há conta Penso em medida E eu só faço mal Quem me julga E ninguém faz Ponte de mim Quem me trata Como árvore Eu peço a plaga Cá sou assim Você não sente A razão E a ingratidão Falar mal do vinho E a provar O que eu digo Vamos no amigo A mais um copinho E eu só faço mal a cãi Me julga a ninguém Faz pouco de mim Quem me trata Como árvore Eu peço a plaga Cá sou assim Vossa merece a razão E a ingratidão Falar mal do vinho E a provar O que eu digo Vamos no amigo A mais um copinho Obrigada Muito obrigada O próximo fado Que vos dou É Gaivota Foi um dos primeiros fatos Que eu aprendi a cantar E é um fato Que me diz muito Adoro Espero que sintam Toda a emoção Que eu sinto Quando eu canto Para vós Gaivota E acompanhar-me Neste lindíssimo fado No bandolim Um instrumento Pouco de lugar Nos fados Ricardo Martins Se uma gaivou Te viesse Trazer-me o céu No esmoa No desenho Que me desace Desce o céu Te olhar É uma anção Que não voa Que os braços Cai no mar No perfeito coração No perfeito coração No perfeito coração Patria Se um português Marinheiro Marinheiro Nos sete pares Andarino Tudo quem sabe Primeiro Acontece O que venta-se Desce olhar De novo o brilho O que venta-se É uma anção No perfeito coração No perfeito coração Dessa mão que cria Perfei do meu coração Se eu dizer adeus à vida Mas a bastão das do céu Nada aceitou despedida Esse olhar do adeiro Esse olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Foi mais no coração Meu amor Meu amor O meu coração Meu amor Na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Muito boa noite Agradeço que vocês estejam aqui connosco já quase meia-noite Muito obrigada mesmo, espero que estejam a gostar E agora fiquem com a desfilhada, com um toque um pouco diferente Corpo de linho, lábios no nosso Meu corpo lindo, meu fogo posto A ira do milho, luar de gosto Quem faz um filho, Paulo Progoço É milho bem, milho vermelho Cravo de carne, lago de amor Filho de um rei Que sendo velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Oh, minha mágoa, minha sede Oh, mar ao sul da minha terra É trigo leiro, é lentejo O meu país neste momento O sol do sol caiba O vento baixa Seara louca Em movimento Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Ah, 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 ah Ooh, ah, ah Ooh, ah, 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 ah A, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muito obrigada E viajando agora um pouco Uns aninhos atrás, voltamos a um fado mais antigo, passando a redundância. Para vocês, um dos meus fados preferidos, Primavera. Espero que gostem. E perdoem-me a pergunta, esta senhora que aqui está à frente é a professora bem-vinda. Não é? Mas pronto, é muito parecida. E se ela estiver a ouvir-me, ela foi uma pessoa que me inspirou, foi a minha professora de ensino básico, portanto este fado é para ela. Todo o amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Leivo nesta primavera, quem me dera, quem nos dera, Ter morrido nesse dia. Leivo nesta primavera, quem me dera, quem nos dera, Ter morrido nesse dia. E condenar ao meu tanto, viver comigo o meu pranto, viver, viver sem ti. Vivendo sem, ai, no entanto, eu me esquecer desse encanto, Que nesse dia perdi. Vivendo sem, ai, no entanto, eu me esquecer desse encanto, Tão duro da solidão, é somente o que nos dão, o que nos dão a comer. Que importa, que o coração, diga que sim ou que não, Se continua a viver. Que importa, que o coração, diga que sim ou que não, se continua a viver. Todo amor, que nos prendera, se quebrara e desfizera, Em pavor, em pavor, em pavor se convertia. Ninguém fala de... 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 Primavera, quem me dera, quem nos dera, Ter morrido nesse dia... Ter morrido nesse dia... Ninguém fala de... Lá, 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 em primavera... Quem me dera, quem nos dera, Ter morrido nesse dia... Obrigada. Comigo, comigo. 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 Oh, gente. Comigo, comigo. Comigo, comigo. Comigo, comigo. Esta tristeza, Comigo, Foi de você, Comigos que eu, Oh, gente. Oh, gente. Esta tristeza, Foi de você, Foi de você, Que, hoje, que é o que eu recebem, que eu recebem. E, pessoal, vamos cantar O Meu Amor de Longe. No Largo da Graça já deixou o dia Oi-se um passarinho, vou roubar-lhe a melodia Meu Amor de Longe ligou, abençoada alegria Junto ao miradouiro, com os estrangeiros Vão a cirandar como faz o dia inteiro Meu Amor de Longe já vem, pois carga no ferreiro Parques e gaivotas do tejo Vejam o que eu vejo e o sol que vai brilhar Meu Amor de Longe está Prestes a chegar Falhando para mim Mal o conheci, eu achei-o desse modo Ludo por perceber O pado que ia ser Por ver dela o pado todo Chega de tragédios e desgraças Tudo o tempo passa Não há nada a perder Meu Amor de Longe voltou Carro dos Prazeres Número 28 Meu Amor de Longe Chega de tragédios e desgraças Tudo o tempo passa Não há nada a perder Nós somos os fadulados Só para viver 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 e para finalizar esta atuação nós vamos cantar um original do grupo a letra foi escrita por mim com a ajuda da minha irmã onde está a uma está a outra sempre ao lado e é o terceiro meu fado e eu nunca desde que canto este fado nunca dediquei a ninguém mas eu vou dedicar a uma pessoa que eu fiquei a conhecer este ano e apaixonei-me pelo carácter, pela personalidade que é aqui a senhora Eduarda Reis merece porque tanto dá a esta terra de gaiteadas, de piadas e também de execução portanto para si dedico-lhe este fado, terceiro meu fado e no bandolim Ricardo Martins aplausos aplausos Desembarquei Desembarquei Numa angra De saudade Percorri até As ruas Da cidade Cidade minha Que me leva Que me leva Ao outro lado Ao outro lado Da minha vida Que é este fado Oh minha terra Oh minha terra Oh minha terra És tu Terceira Tu as ruas De heroísmo De heroísmo Assim vestida Contam histórias Duma gente Tão sentidas De heroísmo De heroísmo De heroísmo Oh minha terra Oh minha terra Oh minha terra Oh minha terra És tu Terceira És rocha preta Mas alto Mas alto negro Pedra escura Manto verde Cobrindo um povo De alma pura O teu céu És tu Brilhante Penetrando Em mar Profundo És para mim Maravilha Maior Do mundo Oh minha terra Oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, oh minha terra, oh minha terra, és tu, terceira. Oh minha terra, és tu. Oh minha terra, és tu, terceira. Muito obrigada. Bora. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.